A CIDADE NO BRASIL Não param pra pensar por momento algum Fruto da vaidade, da de ninguém Ideias pela metade Passa tempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás E o mundo me diz não Mas ainda existe alguém oferecendo paz E esse alguém sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu Então abra os seus olhos E olha para mim Eu morri numa cruz Abre mão de mim mesmo Siga-me Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra mudar Não quero querer nem quero ter Só quero ser o teu querer Quero te servir Vem me conduzir E em meio ao meu deserto Vem como nuvem me guiar Nem preciso mais saber Pra onde vou Quanto tempo ainda falta Pra chegar Pois eu sei de alguém que encontrou Seu lugar E esse alguém sou eu Não direi adeus Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro que o Senhor Não me esqueceu Então abra os meus olhos Pra que eu possa ver Quero ver teu amor Refletindo em mim Refletindo em mim Abro mão de mim mesmo Guia-me 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 Obrigado.